Urgente! Maduro quer matar a Corina Machado. Exatamente. Todas as mídias apontam que o Maduro está tentando prendê-la, sequestrá-la. É um perigo. Ela corre perigo nesse momento. Mas, para surpresa de ninguém, ela dobra a aposta. Ela fez um vídeo e mandou um recado para o Maduro, que está cagando de medo. É isso mesmo. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Esse é o canal que você fica sabendo de tudo que está acontecendo na Venezuela. Vários meios de comunicação dizem que a Corina Machado corre perigo de vida. Exatamente. Mas a resposta dela é algo assim que não tem preço. E eu vou mostrar para você no final do vídeo qual foi a resposta dela. Também iremos falar que os Estados Unidos, ele agora decidiu. Maduro perdeu as eleições. Estados Unidos confirma que a oposição ganhou. Olha o bicho pegando para cima do Maduro. E também vou mostrar para vocês uma cena muito triste. O pai que perdeu o seu filho preso pelo regime Maduro. A mesma coisa que aconteceu no dia 8 do Brasil, aconteceu na Venezuela. Cara, em 22 minutos nós tentaremos explicar para você tudo o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e na Venezuela. Vamos falar bastante da Venezuela, porque tem tudo a ver. Irmãos de Venezuela, nós, de Brasil, estamos com vocês. O presidente de Brasil, Lula, é um ditador. É uma basura. É empatético. Nós não estamos com Lula. Lula não representa o povo de Brasil. Nós estamos com vocês. E juntos vamos vencer. Vamos vencer. Venezuela tem que ser um país livre. Livre do ditador Nicolas Maduro. Então, juntos vamos vencer este jogo. Este jogo político. Isso que vai passar. Então, vamos lá, galera. Se muito ler ou ler, vamos direto ao assunto aqui. Sempre vou tentar mandar essa mensagem em espanhol, porque o que está acontecendo é que muitas pessoas estão pensando que o Lula é a opinião do povo, que o Lula representa a gente brasileira. Então, eu tenho que falar quase todos os dias que a gente fizer vídeo. Se eu lembrar, eu vou mostrar para as pessoas que isso não é verdade. O Lula não nos representa. Ele é um ditador tão quanto como o Maduro. Vamos lá direto ao assunto. Olha as notícias aqui que são muito preocupantes. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Informação urgente tem que ver com a situação de Maria Corina Machado. Sabem vocês, esta líder da oposição venezolana proscripta nas passadas eleições, mas que é a que está levando adelante todas as manifestações e a prova de que ganaram as eleições com o candidato que representava a sua espécie, Edmundo González Urrutia. Ela, em uma entrevista a um meio gráfico, diz que está escrevendo, contestou em forma escrita, esta entrevista, está escrevendo, está escondida em la clandestinidad, temiendo por mi vida y mi libertad, dice Corina, Maria Corina Machado, a esta hora... E o jornalista, a jornalista diz que a Corina Machado diz que ela está escondida e temendo por sua vida. Nós vimos o vídeo que nós colocamos ontem, aonde o Maduro diz que vai caçá-la. Também o presidente da Assembleia, do ditador Maduro, esse filho do Mapê, ele disse também que vai caçar a Corina. Então ela está escondida e teme por sua vida. mas ela falou e eu quero mostrar o que ela disse para você hoje. Fica até o final, 22 minutos. Vamos lá. Em estas declarações, diz que tem as provas em suas mãos para dizer que Edmundo González por menos ha ganado com o 67% contra o trem. Um que a oposição ganhou que no mínimo por 67% dos votos. No mínimo. E ela pode provar. no ano passado, domingo. Bom, recordemos, Silvio, o que ocorreu nos últimos dias, porque o jefe militar, o ministro de defesa, que é o jefe das Forças Armadas, disse que Corina Machado ou qualquer outra, não importa como se chame, pode ir preso. Claro. E o próprio Maduro disse publicamente em uma conferência que... O chefe do exército também disse que quer prender a Corina Machado. O próprio ditador Maduro disse que também quer prendê-la. ou seja, ela está em perigo nesse momento. Mas a fala dela vai te surpreender. ...que a ele gostaria de dar a presa. É a dizer, Corina Machado... A amenaza atua desde o minuto 1, Desde o minuto 1. Claro. A verdade é que é... A ver, pensando-lo desde o ponto de vista de Maduro, é quase insólito que Corina Machado não seja detenida, porque há presos políticos e ela é a líder da oposição. Obviamente, que Corina Machado não... Seria um escândalo. Nadie tem que aclarar isto por ser entendido mal. Nadie tem que estar detenido, nenhum preso político, não tem que haver presos políticos e tampouco... Eles estão dizendo que tem muitos presos políticos e prender a Corina Machado seria um grande tiro no pé do Maduro, porque mostraria para todos que ele é realmente um ditador. Olha, todo mundo já sabe que ele é um ditador, os Estados Unidos já disse que quem ganhou as eleições foi oposição, ou seja, já está tudo confirmado. O que nós queremos agora é que Maduro caia. E olha que eu tenho o nosso próximo vídeo de hoje, eu tenho uma surpresa agradável para você, eu quero que você pense hoje, porque eu acho que existe uma possibilidade de Maduro cair. Vamos lá. Claro, mas Maduro disse especificamente que ela queria ver a detenida, com o qual é lógico que ela sinta um profundo medo, porque, además, a atmosfera que se vive em Venezuela é uma atmosfera de terror. O que acontece é que, por exemplo, Costa Rica lhe ofereceu asilo e ela o negou porque disse, não, eu me tenho... Está dizendo que Costa Rica ofereceu asilo político para a Corina e também para o presidente da Venezuela, o presidente, o González, né? Está aqui, mas evidentemente eles estão hackeando, eles estão encerrando com essas detenciones de seus colaboradores. E também não calificaram de terroristas. Totalmente. E então... O Maduro, eles estão dizendo que o Maduro começa a prender várias pessoas, os colaboradores, as pessoas que fizeram parte de campanha, as pessoas que falaram das altas, essas pessoas estão todos sendo presos pelo regime Maduro, são mais de mil pessoas que já foram presas. que essa é a herramienta para encarcelá-los e perseguí-los. Aí nós vemos em Maru Rojas que está em Caracas. Se ha comentado, se ha dicho algo de isso, se sospechava que Maria Corina Machado estava de alguma maneira na clandestinidade, se sabia seu paradero, por exemplo. Aí ela fez uma pergunta para a jornalista que está lá em Venezuela naquele mesmo momento e perguntou para ela se ela sabe se a Corina está escondida em um lugar. Olha só, pessoal, mais vídeo agora. Eu vou voltar para essa repórter que está na Venezuela, mas eu quero mostrar para você que os repórteres do Brasil também estão falando a mesma coisa. Olha só, por exemplo, vamos lá, a rede bobo de televisão. ...deira da oposição, Maria Corina Machado, disse que está escondida e que teme pela sua vida. Isso ela declarou num artigo ao jornal americano The Wall Street Journal. Corina está sendo investigada pelo Ministério Público venezuelano, que é controlado por Maduro, junto também com o candidato da oposição Edmundo Gonçalves Urrutia. Maduro disse ontem que ela e Gonçalves Urrutia deveriam estar atrás das grades e o presidente Maduro também prometeu que abre aspas a justiça vai chegar fecha aspas para eles. E nesse artigo, Helter, Corina Machado afirma abre aspas a maior parte da nossa equipe está escondida e depois que sete missões diplomáticas foram expulsas da Venezuela, meus assessores na Embaixada Argentina estão sendo protegidos pelo governo do Brasil. Posso ser capturada enquanto escrevo estas palavras. É muito forte isso aqui, não sei se você reparou que a Embaixada da Argentina na Venezuela agora tem a bandeira do Brasil, ou seja, os embaixadores, todos os argentinos foram expulsos da Venezuela, então o Brasil agora está tomando conta da Embaixada, aquela Embaixada nesse momento tem a proteção do Brasil para que o Maduro não entre, tirem as pessoas, levem as pessoas e também os documentos importantes que estão dentro dessa Embaixada. Então nesse momento a Embaixada está na mão do Brasil, infelizmente isso não é muito confiável porque o Brasil hoje está na mão nada mais nada menos do que Lula que é um amigo do Maduro. de acordo com as matérias do Jornal Brasileiro o Maduro entrou em contato com o Lula para perguntar o que foi falado no telefonema entre ele e Biden. Lembrando a você que uma live que eu fiz com você o Maduro dizia que sabia o que aconteceu na reunião. Acredito eu que o Lula já disse para o Maduro tudo o que foi falado entre ele e o Biden. Então eu sei que nesse momento parece ser bom que a bandeira do Brasil esteja ali na Embaixada da Argentina mas a gente não sabe na verdade se realmente é algo seguro quando você tem um presidente com sangue nas mãos como nós temos no caso o Lula tem sangue venezuelano e sangue brasileiro em suas mãos. Então isso aqui é muito triste agora eu vou mostrar uma coisa aqui muito triste e você acredito eu você vai lembrar do Brasil porque isso aqui realmente é exatamente o que aconteceu no Brasil. Olha só isso aqui deixa eu botar aqui olha só isso aqui pessoal que triste. Vamos lá. Eu conversei com muitas pessoas como vocês podem ver sim muitas pessoas aqui à frente da cadeia à frente da prisão e muitas dessas pessoas têm medo de falar na câmera porque eles têm medo de ser presos. Alguns deles dizem que por supuesto além de ter medo de declarar aos medios estão preocupados por supuesto porque não podiam ver seus filhos e muitos dos detenidos são pessoas que não estavam precisamente apoiando uma manifestação então muitas das pessoas que estão presas são jovens e muitos deles nem na manifestação estavam. Olha a semelhança com o que aconteceu no Brasil olha se não é a mesma coisa. Lamentablemente estavam no lugar quando começaram as detenções e esta fila Então muitos deles lamentavelmente estavam naquele local onde começou a manifestação e foram presos e nem manifestaram onde eles estavam. As pessoas estão aqui trazendo comida alimentos para os seus parentes que estão detidos ou seja na Venezuela não sei como funciona esse negócio no Brasil mas o prisioneiro a pessoa que está presa tem um horário para comer então o familiar leva a comida e ele vai e come. Desde o 29 de julho e me gostaria ver se posso conseguir alguns testemunhos que puderam Eu vou tentar falar com alguém aqui ver se tem alguém que gostaria de falar comigo aqui. O panorama que se pode ter aqui Olá, que tal? Como está? Você tem em Argentina? Bom, conta-me como você se sente que pessoa tem aqui se tem algum detenido? Como você se sente? Quem é que você tem preso aqui e como foi preso? Tengo a meu filho Tengo a meu filho detenido aqui desde o 29 da noite Eu tenho meu filho preso aqui desde o dia 29 à noite Acá nos tiram em todo momento em água Não sabemos nada do que realmente estão passando com nossos filhos Não sabemos de nada o que está acontecendo com nossos filhos Não sabemos de nada Aqui todos sabemos que muitos já foram a Yare 3 Foram levados esta manhã 3 para os lados O que nós sabemos é que muitos já foram levados para a prisão Deve ser uma prisão de segurança máxima E o que sabemos é que os muchachos foram enjuiciados por décadas O que nós sabemos é que as pessoas não foram indiciadas ou seja exatamente o que aconteceu com o Brasil Prenderam as pessoas As pessoas não foram devidamente processadas e ficaram presas durante muito tempo sem nenhum julgamento Não deixaram a gente ter uma defesa exatamente como o Brasil Não deixou a gente ter advogados Não deixou a gente se defender exatamente como aconteceu no Brasil Falaram que vai ser mais ou menos 45 dias até que eles consigam fazer tudo isso E nós nos sentimos totalmente humilhados aqui Eu estou muito triste eu estou muito tremendo eu acho que muita ansiedade porque o filho dele está preso quer dizer meu filho é um trabalhador é um desenhador gráfico ele não é um vagabundo não é um bandido e o amigo que estava com ele era um atleta era um atleta então eu mostrei o meu filho que é um trabalhador junto com um atleta e os dois foram presos e nem manifestação estava aí estão aí estão são jovens útiles não estão não estão aprendendo delinquentes estão aprendendo jovens estão prejudicando delinquentes estão prejudicando jovens pessoas trabalhadoras não estão levando malandros estão levando jovens trabalhadores isso aqui já é abuso a metralidade é um abuso dos direitos humanos na Venezuela aonde se encontrava seu filho no momento que quedou detenido e que edade tem además aonde se encontrava seu filho quando ele foi preso e que idade ele tem ele se encontrava no bairro Julián Blanco eles saíram a comprar um fresco eles saíram a comprar um fresco eles saíram para comprar um refresco acho que ele disse e escutaram tiros e tentaram correr agarraram e correram por todos lados eles veniam bajando quando em todo momento vêm para eles os policia ou seja a polícia prendeu e eles nem fazendo manifestação estavam como meus filhos muitos que estão aqui foram presos e nem manifestação eles estavam então eles foram presos por atos terroristas olha só o Alzinho do Brasil diz que as pessoas cometeram atos terroristas os políticos vovós chorando os filhos chorando é a mãe que ficou sem o marido e o marido ficou sem a esposa é a esposa que perdeu o filho o filho que perdeu a mãe cara é uma coisa assim triste triste demais o que está acontecendo no Brasil e a mesma coisa acontecendo na Venezuela agora e a Corina com todo esse esse pavor essa perseguição ela veio e ela fez um vídeo mandando um recado e segura porque esse recado aqui eu vou dizer pra você que mulher que mulher olha só depois da perseguição depois de todo o medo ameaças de morte olha o que ela falou agora olha o que ela falou pro povo venezuelano ganou venezuela ganou cada madre que quer a seus muchachos de volta em casa ganou cada homem trabalhador que quer viver com dignidade e justiça ganou cada chamo que não se quer ir ou que quer ir ou que quer 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 ganamos todos ganou venezuela e agora vamos a cobrar por isso tem que mantenernos firmes organizados imovilizados com o orgulho de haver logrado um triunfo histórico o 28 de julio e a consciência que para cobrar também vamos até o final este sábado 3 de agosto nos encontramos todos em família com nossos filhos nietos abelos em toda a cidade de venezuela a das 10 de la manhã em Caracas na avenida principal de las mercedes porque vamos a fazer um tributo a cada um de esses héroes que fizeram valer e defender a vontade do povo venezuelano no passado 28 de julio e que hoje o regime persiga porque vamos fazer valer a verdade e porque o mundo vai ver a força e a determinação de uma sociedade decidida a viver em liberdade e desde este sábado 3 de agosto isa la bandera en tu casa nuestro símbolo de libertad viva libertad carajo meu amigo que mulher imagina você ela está sendo perseguida o maduro quer matá-la quer prendê-la e quando ela está encurralada o que ela faz o que ela faz ela diz que nós não vamos desistir nós vamos lutar até o fim e chamou as pessoas para uma manifestação no dia no sábado às 10 horas da manhã meu amigo essa mulher é muito mas é muito corajosa é muito ela está exposta a morrer pela Venezuela ela está disposta essa mulher ela já entregou a vida na mão de Deus ela está disposta a morrer pela Venezuela agora que todos querem prendê-la ela em vez de se esconder ela diz para todo mundo aonde ela vai estar nesse sábado e eu quero fazer uma live no sábado mesmo horário que ela para a gente transmitir ao vivo essa guerreira isso é muito forte o maduro deve estar cagando de medo a verdade é essa o maduro está cagando de medo e na nossa próximo nosso próximo vídeo agora eu vou falar para você uma coisa interessante sabia você que o maduro algumas matérias aí do que eu tenho pesquisado aqui nos Estados Unidos nos meios de comunicação espanhol estão dizendo que o maduro está indo para a Rússia ué era aí o maduro está fugindo está fugindo da Venezuela porque ele vai visitar o Putin como você vai visitar o Putin com esses protestos na Venezuela com essa situação você vai visitar o Putin pessoal está muito estranho está muito estranho é saída do maduro para a Rússia vou falar vou falar sobre isso no próximo vídeo tá bom dá o seu joinha compartilha com seus amigos o vídeo da Corina tem que chegar em todas as pessoas cara manda para as pessoas para que essas pessoas mandem para outras pessoas para que a gente possa mostrar no mundo o que está acontecendo porque no dia 10 será um retrato um retrato e se maduro for realmente para cima dela que ela ela é uma heroína ela está ali preparada para morrer pelo povo venezuelano e olha que o povo não vai parar o povo vai para as ruas maduro tem que cair Deus abençoe todos vocês no nosso Brasil Deus abençoe também os Estados Unidos e Deus abençoe os venezuelanos que dê força para cada um deles lutar e vencer essa batalha te vejo no próximo vídeo sobre o Maduro está fugindo a gente vai falar com você daqui a pouquinho tchau tchau galera um abraço